Eu me aguço bem, andar sozinha por mim, mas então errei, muitas vezes ao cair, nunca consegui, ter a minha direção com você aqui, porque a saída é escuridão. Nos meus momentos de fraqueza, você estava aqui para me levantar, tudo que eu preciso, é danço a paz pra mim, quando não tem tempestade. Quando estou contigo, sei que tenho forças pra lutar, isso é amizade. Que verdade, que verdade, que verdade. Nunca em frente, chegaria um destino, quando precisei, impossível me apoiar. Como é bom saber, tem alguém para cuidar, esse meu bebê, você é um vagabundo por lá. Nos meus momentos de fraqueza, você estava aqui para me levantar, tudo que eu preciso, é danço a paz pra mim, Quando não tem tempestade. Quando estou contigo, sei que tenho forças pra lutar, isso é amizade. Quando nós podemos chorar, quando nós podemos sorrir, Minha nossa luz amizade. Nos meus momentos de fraqueza, tudo que eu preciso, é da sua voz pra mim, quando não tem tempestade, Quando estou contigo, sistêmico, sai que meu, Isso não é amizade Eu preciso Ela é sua voz pra mim Quando tem tempestade Quando eu sou contigo Sem nem forças pra lutar Isso não é amizade Isso não é amizade Isso não é amizade Isso não é amizade Não é amizade E aí